olá meus amigos do canal ferroviando beleza com mais um vídeo aqui mostrar pra vocês como é que foi feito esse túnel esse morro pra passar o trenzinho aqui né a locomotiva isso aqui é uma escala g tá eu usei aqui foi isopor pra poder fazer o morro né tem um vídeo anterior que já está dizendo como é que foi feito e agora eu passei aqui uma produto para poder chegar essa textura vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso aqui eu peguei a cola branca diluir ela com água né e passei com um pincel esfregando nela tudinho para poder ela colar essa esse pó de serra esse aqui é pó de serra tá e aí depois daí eu passei o pincel com a cola deixa ela puxar um pouquinho esfrega bastante para poder espumar e daí ela dá mais uma liga porque ela vai ficar meio espumosa e aí nós jogar o pó de serra ela puxa melhor tá e depois que ela segurar dá um tempinho dá uma batidinha para poder ela fixar melhor dá uma aderência melhor depois só virar ela que ela solta sozinho fica nessa textura aqui tá aqui ainda falta botar aqui ainda tá secando então não posso mexer agora que ainda vai vir um trabalho tipo pedregulho aqui nesse canto aqui ó tipo pedra trabalho de pedra né de montanha aqui aqui também ó nessa parte de cá de trás aqui ó eu não posso colocar o dedo que tá tá puxando a serragem entendeu e depois que tiver já tudo endurecido é só vir colocar as árvores as pedrinhas pequenininha né e dá uma um fazer um trabalho nela para poder aparecer melhor como se fosse de verdade vou pintar aqui a boca dos túneis aqui tá levei um trabalhinho para ele fazer aqui amanhã já tá tudo concluído e depois que tiver já tudo firme aí é só montar na linha tá aqui tá minha locomotiva aqui testando aqui para ver como é que ficou né ela é bem grande passa no turno certinho as outras máquinas já estão funcionando ainda não postei porque eu tenho que fazer as outras então vai ser tudo postado na hora que tiver funcionando tá aí assim que já tiver tudo funcionando montar aqui no quintal para poder fazer o teste que não pode já chegar e fixar os truques do vagão já estão tudo pronto na próxima montagem dos trem já entra o vagão aí depois só vem fazer a montagem do truque da locomotiva que já tá pronto também ela demora um pouco porque não é fácil né tudo de ferro tudo na escala dá um trabalho a gente tem uma dificuldade de conseguir achar as engrenagens para chegar no tamanho suficiente para elas né infelizmente é isso beleza então é isso aí galera hoje não foi um vídeozinho mais simples curto para poder postar aí para galera ver como é que tá o andamento aí amanhã já tem uma maria fumaça já toda pré montada para poder funcionar com três vagões de passageiro e depois vai vir a minha g12 já também tô começando já fazer para quando começar já a rodar já tá bem e as todas elas adiantado para deixar já fixo o as paisagem beleza é isso aí galera vai descer todo mundo aí que tá vendo o vídeo aí beleza tranquilão um abraço aí para todo mundo aí